Falar e rolar, me ocorreu o seguinte, você gravou a única melodia composta pela Elis Regina, vocês tiveram uma relação muito próxima e tudo, e rolou uma parceria, mas não exatamente a parceria que você sonhava que pudesse rolar. Foi uma grande frustração com a Elis, meu Deus do céu. A Elis, logo que ela chegou com o Marcos Lázaro, lá do Sul, aqui em São Paulo, eu fiquei muito amigo dela, ela ficava dormindo na casa da minha família, morava com a minha mãe, com o meu pai, e aquela graça de pessoa musical para burro, eu comecei a me envolver com ela, assim, puxa, estou gostando dela, e ela me deu um presente na época, que era o pequeno príncipe, era normal isso, era nada na moda, e a dedicatória dela é a seguinte, você é responsável pelo que cativas. Eu falei, meu Deus, estou na área, acho que está tudo bem, aí eu comecei a me animar mais, mas era uma coisa muito tímida ainda, e ela me telefonava à noite na casa dos meus pais, ficava falando, ai, Turquinho, estou apaixonado por uma pessoa, mas eu não posso te falar, eu falei, sou eu. Meu, com aquela dedicatória e isso, aí um dia ela me telefonou e falou, olha, eu tenho o que falar para você, eu já preparado, não era eu, não era eu, era um baterista, outra coisa que eu não vou falar no assunto. Mas olha, o fato é que a Elis pode ser que o Turquinho não chegou ali, mas isso foi um, é um sedutor e foi um pegador geral, pegou. Não, inclusive eu vou fazer a pergunta para você agora, que eu fiz a outro grande sedutor, Dorival Caymmi. Eu fiz essa pergunta, se você quiser, depois eu te mostro a resposta que o Caymmi deu. Antes eu te pergunto, qual é a mais poderosa arma de sedução? Ah, meu Deus. Eu não vou, eu não tenho a sabedoria do Caymmi, é claro, ele deve ter tido me dado uma resposta fantástica. Eu acho que é a verdade com algumas mentiras juntas, pequenas mentiras. Não é, assim, se a gente tiver uma liberdade de interpretação, não é tão diferente da resposta do Caymmi. Qual é a mais poderosa arma de sedução? A mais poderosa arma de sedução é o silêncio, o herói. É o silêncio, Pedro Vieira. Nada se diz, nem que ela pergunte, moita. Põe as suas intenções à vista, mas não falha. O Caymmi é genial. Eu tive passagem do Caymmi Fantasma. Eu tenho uma que eu quero ser conto depois. Paixão de pessoas. Ah, bom. Vamos voltar para o Vinícius? Vamos, foi um prazer. O Vinícius, a primeira parceria que ele teve com você foi uma parceria meio roubada do Chico, Samba de Orli? Foi, foi verdade. O Samba de Orli foi uma... Ele não é que roubou, ele entrou na parceria de gaiato, né? Ele se impôs. Eu estava morando com o Chico na Itália e no último dia que eu fiquei com ele lá, eu tive que vir embora, ele não podia, e eu deixei uma melodia com ele. E ele, no aeroporto mesmo, ele fez o final, assim, no final ele disse, vê como é que anda aquela vida à toa, se puder me manda uma notícia boa. E ele falou, eu vou fazer a letra, vai embora, não sei o quê, depois a gente fala. Eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar com o Vinícius de cara. Fizemos a Tonga da Mironga do Cabuleté, que foi um grande sucesso. E eu, tinha umas 15 músicas, e quando o Chico voltou, o Vinícius falou para mim, sabe quem está aí? O Chico Buaque. E ele deve estar deprimido, voltando do exílio, vamos mostrar nossas músicas, ele vai ficar mais deprimido ainda. Aí, fomos na casa do Chico, o Chico recebeu a gente, mostramos as músicas para ele, ele ouvia e falou, poxa, que bom que vocês estão fazendo parceria, eu tenho um samba novo para te mostrar. Você lembra aquela melodia que você me deixou? Aí veio, começamos a cantar, né? Vai, meu irmão, pega esse avião, babá. Aí o Vinícius, ciumento que era, estava fora da parceria, né? Aí ele ficou lá, não falou nada. O Chico falou, você gostou do samba, Vinícius? Ele falou, o samba não é ruim, não. Ele falou, o samba é bom. Estava precisando de um aperto nas palavras, que ele queria entrar na parceria mesmo. Aí o Chico deu a letra para ele, ele foi lá na mesa, voltou depois de dois minutos, falou, olha, acho que agora o samba está bom. Ele tinha mexido em meia frase, juro, meia frase. Era, pede perdão pela duração dessa temporada, ele fez, pede perdão pela omissão um tanto forçada. Bom, fomos gravar, estávamos gravando no estúdio, veio o cara da gravadora e falou, olha, para, tem um problema com a censura, que era muito rigorosa na época, a frase do Vinícius censurada. A meia frase só. Volta para a versão. Volta para a versão. O Chico falou, olha, liga para ele, pô, não há mais para esperar, vai ficar o samba como era, ele só tinha feito meia frase. Aí eu liguei para a Bahia, Vinícius, pô, isso é como está o nosso samba que fizemos às seis mãos. Aí eu falei, Vinícius, o nosso samba está complicado, a sua frase, a sua meia frase foi censurada. Aí ele ficou quieto, eu falei, pois é, vai voltar a frase do Chico. Ele falou, olha, faz uma coisa, tira a minha meia frase da parceria, eu não saio mais, não. Tira a frase, mas deixa meu nome. Fala do Toquinho, Vinícius. Fala aí. Ih, meu Deus. Abenço ao Toquinho, meu mais jovem parceiro, você que leva seu caminho com tanto carinho. Abenço ao meu irmãozinho. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Ah, que dupla maravilhosa. Eram 33 anos de diferença de idade entre vocês, 33 anos. Era uma relação de pai e filho. Mas quem era o pai e quem era o filho? Ó, vou te contar, às vezes eu era, muitas vezes eu era o pai, o Vinícius era o cosmonauta da relação, né? Eu era mais o fio terra, que ele falava. E você não acompanhava ele no uísque, né? Não, não, porque ele bebia bem, né? É, opa. Bebia bem. Um dia ele, um dia eu cheguei, eu estava sempre mais sóbrio, né? Porque eu bebia pouco, bebia só socialmente, assim e pá. Ele não gostava disso, ele queria uma companhia mais intensa no abertinho. Você queria dizer, quem não bebe? Pois é, e um dia ele chegou pra mim, bravo, falou, quem não sabe beber porque não tem caráter? Um dia eu perguntei pra ele, assim, tá bom? Por que bebes tanto assim, rapaz? Rapaz, se é o porrinho, o porrão, ele falou, ah, ele começou a teorizar seriamente, ele falou, ah, o uísque me põe em harmonia com a minha periferia humana, eu me deixa um pouco mais, não, não acabei ainda, ele falou, não, o uísque vem daquelas águas da Escócia, é uma coisa maravilhosa, o uísque é uma companhia maravilhosa, é um grande amigo que o homem tem, se souber beber, pra mim é o melhor amigo do homem, ele já começou a exagerar, aí ele veio com essa frase, é o cachorro engarravar. Essa é célebre, maravilhosa. E até... Saravá, Vinícius! E até quando vocês se desentendiam, saía samba, né? Essa história de regra três, não é isso? Foi verdade. É verdade, regra três foi isso, o Vinícius era muito, muito chumento com a coisa dele também, né? E um dia eu fiz uma melodia pra ele, que é essa, né? Dei pra ele a melodia, ele fez uma letra, e eu particularmente não gostei muito da letra, né? E tive que falar isso pra ele, né? Vinícius, essa letra, não dá pra sair uma letra melhor? Eu não sabia, é duro você falar isso, uma letra melhor. Acho que, aí ele começou a ficar bravo, não, mas você não gostou, foi nada, não é que eu não gostei, sei lá, acho que dá pra ficar melhor. Aí ele ficou bravo mesmo. Ele falou, tá legal, pode deixar. Eu vou tirar, largou essa música, ela rasgou a letra, aí me chamou depois de um tempo, falou, ah, fiz uma música pra você, que você é namorador, e você vai acabar sozinho, tomando cerveja, isolado, me derrugou uma praga enorme, que é a música. E é essa. O fato é que Vinícius e Toquinho tornaram-se uma constelação no céu musical, sonoro, da música brasileira e do imaginário nacional. Aí vieram as novelas, aquela coisa toda. Ih, quanta novela, lembra? Ah, foi umas três. Mais um tema daqueles temas. Nenhum. Acho que a trilha mais legal que a gente fez foi o Bem Amado. Quando o sol da noite vem dizer que o dia que vem pode trazer O remédio pra nossa querida abriu o meu coração. Lá no vento da noite vem lembrar que a morte está sempre a esperar Vem o tanto em qualquer desta vida que a teira me amar. Estou com tudo em calma, coragem no meio do pai e o pé, O corpo sem a mão, ainda na noite o novo bem, A noite vem o dia, a vida na mão do céu no chão. Lá no vento da missão, dizia nunca mais que o perdão. Tem alguma história sobre essa música em particular? Tem. Que engraçado. Isso o Vinícius nunca... Ele faleceu e não ficou sabendo. A gente estava fazendo... Naquela época, um compositor fazia a trilha inteira da novela aqui na Globo. Aí o Daniel Filho, ele me telefonou e falou, Toquinho, o tema, o tema, faltava esse, né? Essa abertura. Mas o Vinícius não fez ainda a letra? As outras canções estão prontas? Não, o Chiquinho de Moraes está no estúdio, tem que gravar amanhã. Nós temos que fazer a montagem, senão vai complicar. E o Vinícius, nada. Aí eu falei, bom, Dani, se eu fui em casa, me concentrei, fiz a letra Dessa canção que está aí, que vocês ouviram. Fiz a letra. Não falei nada para o Vinícius. Foi lá, gravamos no estúdio, montaram, pá. Aí nós recebemos o disco, que era aquele disco grande ainda, lá no Play. E o Vinícius falou, vamos ouvir, vamos ouvir como é que ficou a trilha. Aí eu vim, daí veio essa música, né? Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Aí eu vi, eu falei, pô, bonita essa música. Ficou bom, né? Que música boa que a gente fez. Eu não falei nada e até hoje ele não sabe que ele não fez a letra. Ele não fez. Que figura, que maravilha. Ele acha que fez a letra. Vem cá, você esteve ao lado do Vinícius no que ele chamou naquele lindo poema, A Hora Íntima, a Hora da Morte, no dia 9 de julho de 1980. Compositor e autor de teatro Vinícius de Moraes morreu hoje às 7 da manhã no Rio, aos 67 anos. Ele foi vítima de edema pulmonar agudo. Vinícius ficou até às 4 horas da madrugada de ontem compondo com o parceiro dos últimos 10 anos, o compositor Toquinho. É, isso é tão inevitável. Tem que fazer, se não fizer agora, daqui a pouco tem que fazer. Toquinho, se estivesse com o Vinícius até às 4 horas da manhã, o que você fizer? É, bom, eu estou aqui hospedado na casa do Vinícius, estou fazendo uma temporada em teatro aqui. E ontem especialmente, eu não saí à noite, eu cheguei em casa umas 8 horas da noite, jantei com ele. Ficamos vendo filme e televisão e trabalhando em música infantil, em músicas infantis, de uma forma descontraída, de um jeito tão gostoso, ele rindo, a beça. A gente se diverte muito quando faz esse tipo de trabalho. E nós dormimos sempre muito tarde e ficamos conversando até umas 4 horas da manhã, mais ou menos. E o que vocês conversaram? Então, sobre isso, sobre o filme que a gente tinha acabado de ver, sobre a vida, rindo, sobre as situações de humor da música que nós estávamos fazendo. Ele estava numa fase ótima, inclusive num controle total de alimentação, de bebida, não estava bebendo absolutamente nada mais. Estava numa fase bem boa, ele foi na estreia do meu show e estava começando a sair. Estava bom, estava bom de conviver com o Vinícius, muito bom. Nunca tive essa experiência, nem pensava ter, de ver uma pessoa falecer e justo foi acontecer com o Vinícius, né? Quem pagará o enterro e as flores se eu me morrer de amores? Quem tem um amigo para entrar no caixão comigo? Menino, foi isso, foi isso mesmo. Eu fiquei com o Vinícius, até os últimos suspiros dele, junto ali, eu e ele, esperando o pessoal da clínica São Vicente chegar. Os médicos chegarem, né? E eu vi ele passar mal, era umas sete da manhã, mais ou menos. A empregada me acordou, eu estava lá morando com ele e estava fazendo show com o Francis Reim e a Maria Creuza. E ele, aí, eu fui, ele estava na banheira, porque ele ficava na banheira direto, horas por dia, né? E lá ele ficou. E lá ele ficou, a respiração ofegante, eu telefonei para a clínica e eu fiquei com ele tentando reanimá-lo, mas a respiração ia ficando mais espaçada, né? Cada respiro, mas uma hora que ele parou, aí o médico chegou e eu estava ali com ele, junto, e ele pegou o pulso e falou, ó, ele deve ter falecido uns dois, três minutos só, recentemente. Ou seja, nos seus braços. Assim, ali, eu e ele só. Que sentido que você atribui hoje a isso, hein? Eu fiquei, na época, eu achava uma sacanagem da vida, depois eu achei um privilégio até. Uma última, então, história do Vinícius para dar a deixa para a próxima música. Onde foi que você leu, pela primeira vez, os versos? Um velho calção de banho, um dia para vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Pois é, eu estava na Bahia começando a parceria com ele, tinha feito um sambinha só, um samba simples. E ele me vendo como um músico bom, mas um não compositor, ele não tinha ainda, ganha confiança do Vinícius em nível de composição. Aí ele fez esse poema, ele foi e mora, ele saiu da máquina, escreveu Lisete, uma máquina antiga, assim. Aí eu fui ler e vi lindo o poema, feito já, com três estrofes e um refrãozinho no meio. Aí eu falei, Vinícius, poxa, precisa de uma música, né? Aí ele falou, isso não é para você, não, eu vou dar para o Dorival Caymmi. Nós estávamos na Bahia, eu fiquei quieto, né? E poderia ser a cara do Caymmi mesmo. Pô, poderia, mas eu roubei antes. Você literalmente arrancou da máquina. Roubei, eu tinha que passar em São Paulo, falei, não vou perder essa chance. Aí eu tirei aquela folha e fui para o aeroporto, falei, que se dane. Aí eu fiquei dois dias em São Paulo e fiquei, porque você fazer música é fácil, você pode fazer até música para a bula de remédio. Você fazer a música certa para aquele poema é difícil, você precisa ficar em cima, você precisa vir, deixar cada frase fluir. O desafio é que pareça que a música tenha sido feita antes da letra. Ela tem que ter vida própria, sem a letra. E você é um mestre nisso. Aí eu tento, tento daquilo ali. E essa música eu caprichei e voltei. E ele, péssimo, está catando o poema nos fragmentos do lixo, da memória. Aí eu falei, Vinícius, eu roubei seu poema. Ele falou, não, mas eu fiz uma música, não era para você. E eu botei naquele gravadorzinho geloso, geloso. Aí ele ouviu uns 50 minutos a música, aí depois me chamou, de uma forma austera ainda, e falou, ó, acho que eu não vou dar mais para o Dorival Caim, vai ficar assim mesmo. Que coisa ali. Então... E aí 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 E aí